Olá, boa tarde. Você confere a partir de agora a transmissão da 35ª Sessão Ordinária da 1ª Câmara do Tribunal de Contas do Espírito Santo. A sessão é realizada no dia 8 de outubro, sob a presidência do Conselheiro Rodrigo Chamon. Boa tarde a todos. Convoco o Conselheiro Marco Antônio para efeito de quórum. Havendo quórum e presente o Ministério Público Especial de Contas, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Submeto esta à Igreja Câmara para aprovação à ata da 34ª Sessão Ordinária de 2014, distribuída eletronicamente. Em discussão... Sr. Presidente, pela ordem. Pela ordem. Obrigado. Não, Sr. Presidente, só me engano, eu acho que na sessão passada eu fiz uma colocação sobre a questão do aniversário do Tribunal de Contas que não consta na ata. Gostaria que a Secretaria confirmasse, é isso mesmo? Foi na última sessão. Acho que foi na última sessão. Foi na anterior? Foi na anterior. Aí você confia. Mas se há dúvida, não há problema de adiarmos a... Então nós vamos adiar a discussão e a votação da ata para fazer a verificação que a V. Exª... Perfeitamente. Leitura de expediente. Não há expediente, Sra. Comunicações da Presidência e sorteios de processo. Também não há. Palavra franqueada aos senhores conselheiros, procurador e auditores para comunicações e registros. Eu informo que estou incluindo em pauta os processos 3617-2014, 6771-2014, 8533-2014, 8535-2014. Devolução dos processos com o pedido de vista. Processo 3034-2009, conselheiro relator Carlos Rana. Segunda sessão com o conselheiro Marco Antônio. Adiado. É devolvido. Devolvido. Processo 1312, conselheira Márcia Freitas. Segunda sessão, conselheiro Carlos Rana. Fica adiado por sua ausência, que está viajando em representação. Apreciação de medidas cautelares. Não há. Leitura de acórdons e pareceres. Faço a... Começo fazendo a minha leitura. Acórdons 522-2014. Primeira Câmara. Processo 3373-2013. Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jerônimo Monteiro. Prestação de contas anual. Exercício 2010, regular, quitação, arquivar. Acórdons 475-2014. Processo 3380-2014. Câmara Municipal de São Domingos do Norte. Representação. Conhecer. Em procedência. Arquivar. Acórdons 474-2014. Processo 3216-2014. Denúncia em face da Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte. Ausência de requisito de admissibilidade. Não conhecer e arquivar. Acórdons 695-2014. Processo 1378-2014. Prefeitura Municipal de Atílio Viváqua. Lei de diretrizes orçamentárias. Exercício 2014. Omissão na remessa. Saneamento da omissão. Arquivar. Passo a palavra à conselheira Márcia. Boa tarde a todos. Acórdão TC 698-2014. Processo TC 1780-2014. Prefeitura Municipal de Itaguaçu. Relatório exumido de execução orçamentária. Acórdão TC 697-2014. Acórdão TC 697-2014. Acórdão TC 697-2014. Processo 1781-2014. Prefeitura Municipal de Itaguaçu. Acórdão TC 697-2014. Relatório de gestão fiscal. Segundo semestre de 2013. Saneamento da omissão. Arquivar. Parecer prévio. TC 60-2014. Processo 2309-2012. Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul. Prestação de Contas Anual. Exercício de 2011. Parecer prévio pela rejeição. determinações, monitoramento, arquivar. É só. Solicito o conselheiro Marco Antônio que proceda à leitura dos acórdãos e pareceres. Obrigado, Sr. Presidente. Acórdão TC 545-2014, processo TC 373-2013, Serviço Autônico de Esgoto, Município de Cunha, responsável José Maurício Caprini, prestação de contas anuais, exercício 2012, regular quitação arquivar. Acórdão 554-2014, processo TC 2615-2014, Instituto de Tecnologia de Informação e Comunicação do Estado de Expressão do Prodeste, responsável Víctor Moura Filho, prestação de contas anuais, exercício 2013, regular quitação arquivar. Acórdão 523-2014, processo TC 2309-2012, Prefeitura Municipal de Mil Mouros do Sul, responsável Ângelo Guarçoni Júnior, prestação de contas anuais, exercício 2011, instituição do processo em resolução do mérito para Luís São Marinos de Adala, arquivar. Acórdão TC 521-2014, processo TC 33-79-2014, apenas TC 2266-2014, município de Iuna, embaixo de declaração, ausência de requisitos de admissibilidade, não conhecer, arquivar. Sr. Presidente, eu já fiz a conferência aqui, tomei a liberdade de consultar a página, e foi dia 24, então, obviamente, a sessão seguinte foi dia 1º. Então, a Secretaria tem razão, quando aponta que seria a sessão anterior. dependendo da que é a sessão, a excelência, podemos prosseguir. Muito obrigado. Colocamos em discussão e em votação a ata da sessão anterior, aprovada como distribuída. Passamos ao julgamento dos processos em pauta. Os que eu incluí, processo 36-17-2014, Prefeitura Municipal de Marilândia, arquivamento, omissão na prestação de consubmestral, processo 677-1-2014, Prefeitura Municipal de Itarana, representação, na forma pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, voto para que seja realizada a diligência interna no órgão jurisdicionado a fim de se promover esclarecimentos imprescindíveis à elucidação das supostas irregularidades apontadas na inicial e contestadas pelos gestores públicos. Processo 85-83-2014, Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte, emissão de parecer de alerta. Processo 85-35-2014, Prefeitura Municipal de Mucurici, emissão de parecer de alerta. Então, eu relatei os processos 3617, arquivamento, 6771, comunicação de diligência. Sr. Presidente, só pela hora aqui, esse processo da Prefeitura Municipal de Itarana, antes que V. Exª proclame o resultado, é... Eu vou ler mais, então, para ficar mais claro com a V. Exª. Volto lá. Não consegui acompanhar. Tratam os autos de representação propostos pela equipe técnica responsável pela auditoria na Prefeitura Municipal de Itarana, em desfavor do referido município, em face de supostas irregularidades contidas nos contratos de transporte escolar dos alunos da rede pública municipal e estadual. Acompanhando a manifestação técnica proferida pelo Núcleo de Cautelares, proferir decisão concedendo medida cautelar requerida e determinando ao prefeito Adhemar Schneider e à secretária de Educação que, antes da liquidação da despesa, o processo de pagamento fosse devidamente analisado pelo controle interno, pela Procuradoria Jurídica, até que se promova o redimensionamento das linhas de transporte escolar, de modo a estancar o pagamento de valores indevidos e sobreposição de rotas, considerando ainda a eficiência e a economicidade na prestação de serviços e o bem-estar dos alunos transportados, o cumprimento dos contratos de transporte escolar e a legislação específica, de modo a garantir a segurança e a qualidade da prestação de serviços. Em resposta ao termo de notificação, o senhor Adhemar Schneider, prefeito municipal de Itarana, encaminhou as justificativas protocolizadas nesta cor de contas sem nenhum documento comprovando as alegações. Em resumo, afirmo o gestor que o município vem se empenhando para fiscalizar os contratos, sem, contudo, comprovar a medida efetivamente adotada. Adiante, acompanhando a nova manifestação promovida pelo núcleo de cautelares, determinei a comunicação de diligência para que o gestor prestasse seguintes esclarecimentos. Um, o número de linhas estaduais, cópia dos contratos vigentes com os vencedores da licitação, convênios realizados com o Estado do Espírito Santo, bem como o responsável pelo acompanhamento da execução do contrato e o agente público ordenador de despesa. Dois, o número das linhas municipais, cópia dos contratos vigentes com os vencedores da licitação, bem como o responsável pelo acompanhamento da execução do contrato e o agente público ordenador de despesa. Três, quais foram os redimensionamentos mencionados na defesa, tanto sob o aspecto real, quilometragem diminuída em cada rota, quanto sob o aspecto financeiro, economia promovida no respectivo contrato, promovidos na gestão do atual prefeito. Quatro, o valor pago nos contratos vigentes decorrentes das linhas estaduais e municipais até a presente data, bem como o respectivo ordenador de despesa e determinações. Então, ficou claro para a V. Exª? Claro para o plenário? Então, não há discordância. Então, eu passo a proferir, proclamar o resultado. 6771-2014, comunicação de diligência, 8533-2014, parecer de alerta, 8535-2014, emissão de parecer de alerta. O processo 1664... O processo 1664... Eu vou adiar. Está no primeiro adiamento, vou adiar mais uma vez. Passo a palavra à conselheira Márcia. Senhor presidente, senhoras e senhores, processo 3739-2014, Câmara Municipal de Iuna, comissão na remessa, prestação de contas bimestral, meses 13 e 14 de 2013, arquivar. Processo 2094-2012, estou adiando. 7.085-2011, denúncia em face da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, exercício 2005, companhia área técnica e Ministério Público de Contas, pela improcedência da denúncia. Processo 1312-2001, está adiado, em função da ausência do conselheiro Rana. Processo de pessoal, Instituto de Previdência e Servidores do Estado do Espírito Santo, registro das aposentadorias de Roberto Domingos de Oliveira, Maria das Graças Cogo do Nascimento, Jussara Maria Quiapane, Nilda Xavier de Souza, Janilda Rocha Luiz, Inês Merlo, Ana Maria da Silva, Iolanda Alves da Silva, e o Edson Pascoal Cobb. Instituto de Previdência e Servidores do Município de Guarapari, registro das aposentadorias de Sebastião Stein Pires, Tânia Arruage Amaral Milo. Instituto de Previdência e Servidores do Município de Iconha, registro da aposentadoria de Maria da Penha Soares Farias. Instituto de Previdência e Servidores Públicos do Município de São Gabriel da Palha, registro das aposentadorias de Aline Scalfone Rigo, Luiz Carlos Bragato. Instituto de Previdência e Assistência e Servidores do Município de Aracruz, registro da aposentadoria de Vanda Lírio da Silva. Instituto de Previdência e Assistência e Servidores do Município de Vila Velha, registro das aposentadorias de Vanja Freitas Santos Barros e Edna de Souza de Oliveira. Instituto de Previdência e Assistência e Servidores do Município de Vitória, registro das aposentadorias de José Olímpio da Silva, Marlene Vargas dos Santos Herbst, Jobson Machado dos Santos, Prefeitura Municipal de Iguaçuí, registro da aposentadoria de Miguel Meloni, Instituto de Previdência e Servidores do Estado de Pito Santos, registro das pensões interessados, Maria Elisa da Vitória Sório e outros, Elizabeth Bragato Gratis, Hilton Morandi, Rosimara de Souza dos Santos e outros, Santilha Machado dos Santos, Marlene Maria de Azeredo, Instituto de Previdência e Assistência e Servidores do Município de Aracruz, pensão, registro, Malvina Nunes dos Santos, Instituto de Previdência e Assistência e Servidores do Município de Vila Velha, registro da pensão interessados, Dinalva Ferreira, Cristo e outros, Instituto de Previdência e Assistência e Servidores do Município de Vitória, registro das pensões interessados, Maria de Fátima Zanetti Gama, Maria José Belon Campana, Instituto de Previdência e Servidores do Estado de Pito Santos, registro das reservas remuneradas, de Samuel Heraldo Kaiser, Maurício Lopes Miranda, Elifas Moreira Faria, Edna Maria dos Santos Amorim, é só. Passo a proclamar o resultado, processo 3739, arquivar, 2094, adiar, 7085, improcedência, 1312, 2011, adiar, e os processos de pessoal como relatados. Passo a palavra ao conselheiro Marco Antônio. Obrigado, presidente, eminente conselheiro, eminente procurador, processos, todos os regulares registros, acompanhando. 52-37-2014, de Elisete Passos dos Santos, 52-40-2014, Tiel de Jesus, 52-41-2014, José de Souza Ferreira, 52-42-14, Luciana Elmey de Barcelos. Ainda registro acompanhando, 52-43-14, Getúlio Santana Toretta, 52-44-14, Luciana Ribeiro Gontier, 52-45-14, Emerson de Oliveira dos Santos, 52-49-14, Roberto Moronzini Ribeiro, regulagem registro, acompanhando, 54-37-14, Idalina Silveira Machado, 54-41-14, Neuza dos Santos Pereira, 54-42-14, de Marilda Dias de Souza, 54-43-14, de Maria da Penha Regazzi, regulagem registro, acompanhando, 54-52-14, Ladimar Gonçalves Machado, 54-54-14, Divaldete Peruca e Trevisani, Trevisani, 54-55-14, Maria Clarice Pereira Santana, 54-57-14, Maria da Conceição Vieira, Duene Ferreira, registro acompanhando, 54-58-14, Brígida do Carmo Neto, 54-59-14, Maria da Penha Raújo Silva, 54-60-14, Maria da Penha Teixeira, 54-61-14, Júlia Gracinda Magnago, 54-62-14, Maria Auxiliadora Oliveira Durão, 54-63-14, Tânia Maria de Almeida Monteiro, 54-64-14, Jerusa Foristinho de Uriato, 54-68-14, Maria Helena de Moura Delfino, os anteriores dessa parte, e os próximos, registro acompanhando, 54-69-14, De Janeiro do Santos Almeida, 54-70-14, Duneiva Cardoso Baio Moreira, 54-79-14, Vera Lúcia Sartório Rodrigues, 54-80-14, Benedita Melo Souza, regular registro acompanhando, 54-81-14, Maria da Penha Fornaceares, 55-27-14, Ilda Aparecida Gonçalves Pedroso, 55-30-14, Ilda Freire Miranda, 55-31-14, Rita de Cássia Silvestre Oliveira, registro acompanhando, 55-36-14, Carminda Ana Celestrine Santana, 55-37-14, Rosiene Ana Fiorotti Donádia, 55-38-14, Maria Nilza Neres da Silva Simões, 55-39-14, Ângela Maria Nunes de Souza, registro acompanhando, 55-40-14, Roseni Machado da Silva, 55-41-14, Simone de Assis Silva dos Santos, 55-75-14, Yolanda de Oliveira Graces, 68-69-14, Ataíde de Bretas Júnior, registro acompanhando, 68-70-14, André Luiz Silva Leite, 68-73-14, Aurilane Vasconcel de Souza Rufino, 68-74-14, Wilkerson de Assunção Silva, 68-75-14, Mirela Trindade de Morgang Zanotelli, registro acompanhando, 68-76-14, de Líria Marques da Silva Varenga, 68-78-14, de Paulo de Tasso Cabral, 68-79-14, de Márcio Hitler Queiroz Rodrigues, 68-80-14, Dário Fagundes Sudri, registro acompanhando, 68-81-14, Josiane Ferreira Muniz, 68-82-14, Luciano Oliveira Bezerra, 68-83-14, Ronald Carneiro Brasil, 68-84-14, Vicente de Paula Mâncio, registro acompanhando, 68-85-14, admissão, Ivania de Oliveira Rocha, 43-53-14, Dijade de Venâncio Pereira, a bem da verdade é uma reserva, regular registro acompanhando, 43-67-14, aposentadoria, Mara de Oliveira Cunha Gasparini, esse processo há uma particularidade, há um pedido de sustação do processo da aposentadoria por parte da beneficiária, mas eu entendo que em se tratando de aposentadoria já houve decurso de tempo e o ato, ainda que haja retorno à atividade deve ser registrado, só para a ciência do plenário, deve ser registrado no lapso em que houve aposentadoria, e quem verifica se retorna ou não à atividade é o órgão de origem. Mas há divergência? Não, não há divergência, há um pedido, a área técnica, o Pugno e o Noio, só estou dando ciência ao plenário, porque tem uma particularidade, digamos assim. Processo 664 de 2014, eu estou acompanhando a área técnica, o Ministério Público Especial de Contas, pelo sobressamento até a decisão final com trânsito em julgado, devolvendo os autos a origem para retorno posterior. Processo seguinte, regulares e registro acompanhando, 423.14 de Jair Santana, 9907.13 de Marque Arthur Ferraz Scalco, Processo 99.19.13 de Reginaldo Antônio da Costa, registro, 1542.14 de Ida Maria de Oliveira Rossi, outra pensão, registro, 32.53.14 também pensão de Frederico Guilherme Passos Nogueira, registro, todos acompanhando, 35.73.14, pensão, norma da Silva Costa do Santos e outro, registro, os demais reserva remunerada e registro, 34.28.14 de Francisco de Assis Olívio, 34.32.14 de Eliseu de Oliveira Alves, 38.15.14 de Nagibe Baltazar Reynoso, ainda regulares e registro acompanhando, todos reserva, 43.46.14 de Rosemar Nunes Mandelli, 43.50.14 de Adelino Coimbra Júnior, 49.83.14 de Gilson de Souza Dias, 53.44.14 de Erikson Ferreira Bezerra, regulares e registro acompanhando, primeiro deles reserva remunerada, 53.55.14 de Ediland Bitzel, 43.31.14 reforma de Augustinho Elmer, registro, e também o último reforma, 43.36.14 de Jones Barbirato. Com isso, eu encerro minha pauta e eu retorno a palavra à silência, presidente. Obrigado, conselheiro Marco Antônio. Proclamo o resultado, os votos como relatado, aprovados como relatados. Eu tinha ainda um processo e como é simples, eu peço a compreensão do plenário, vou fazer a breve leitura. Processo 16.64.2012, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, de João Neiva, responsável Tarsísio Morelato, Prestação de Contas Anual 2011. A ITC 7442.2013, concluiu pela regularidade com ressalvas, como proposta de encaminhamento, consta que após a análise dos fatos constantes dos presentes autos, a instrução técnica conclusiva contábil, concluiu pela regularidade com ressalvas das contas apresentadas, tendo sido confirmadas as seguintes irregularidades. Ausência de extratos bancários, abertura de crédito suplementar por meio de portaria, divergência entre balanço patrimonial e inventário. mesmo com as três irregularidades confirmadas, sugere que o julgamento seja considerado regular com ressalvas, as contas do senhor Tarsísio, dando quitação ao responsável, exercício 2011 e determinações. Eu apenas estou divergindo quanto à irregularidade referente à ausência de extrato bancário da conta 138, dígito 6A, eu divirjo, pois a conta sob análise trata de aplicação financeira, cujo extrato demonstrou em 20 de 10 de 2011 o resgate total para a conta 138, barra 6, no valor de R$ 8.379,44. Logo, não vejo a necessidade do envio do extrato bancário da conta-aplicação com a data de 31 de 12 de 2011, visto que o gestor já comprovou que o último lançamento ocorreu em 10 de 2011. Por isso, afasto a irregularidade. mantém o mesmo dispositivo que seja emitido o acordo considerando regulares com ressalvas as contas do senhor Tarsísio Morelato, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, do SAI de João Neiva, exercício 2011, dando quitação e determinações. encaminhe todos os extraços bancários do SAI com o saldo das contas na data de encerramento do exercício nas próximas prestações de contas, proceda a abertura de créditos adicionais mediante decreto do Poder Executivo, inclua no relatório de inventário todos os bens da autarquia. Uma pequena ressalva, coloco em discussão. Uma pequena divergência, coloco em discussão. Excelência, a parte de dispositivo final não mudou, né? Não, não mudou. Perfeitamente. Como vota a conselheira Márcia? Acompanho. Conselheiro Marco Antônio? Também acompanho, presidente. Então, proclamo o resultado. Processo 1664-2012, regulares com ressalvas e determinações. Nada mais havendo a tratar, após relatados 122 processos, vou declarar encerrada a sessão. Antes, porém, convoco para a próxima, que será ordinária, a ser realizado dia 15 de outubro, quarta-feira, às 13 horas. Está encerrada a sessão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho